Um abraço para você que acompanha o nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube, deixe o seu like, é importante, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos aqui na sede da Delegacia de Homicídios de Arapiraca, onde a gente acaba de levantar algumas informações sobre o caso do Pedro Faria Santos, motorista de aplicativo que acabou sendo assassinado em Arapiraca, no bairro Cavaco, um crime que causou realmente uma repercussão aí, como a gente sabe da situação. E o que é que acontece? Vamos fazer aqui apenas um breve resumo, porque a gente está falando do início da investigação. É importante colocar isso, o início da investigação. E aí o que é que acontece? A informação inicial que o pessoal recebeu, aquela que foi relatada, trazida aí em alguns órgãos de imprensa, diz o seguinte, que o rapaz, ele acabou sendo surpreendido com disparo de arma de fogo na cabeça, quando estava dentro do carro. A informação que a gente recebeu é que o carro seria de propriedade dele mesmo. E uma outra informação que também não chegou e que a gente acaba de levantar, por exemplo, levanta aqui, exatamente na Delegacia de Homicídios, é a seguinte, o autor do crime, este ainda não foi identificado, pelo menos é a informação que a gente levantou. Pela informação que foi confirmada também pelo pessoal da Homicídios, foi encontrado então dois carregadores de pistola dentro do carro da vítima, e de fato esses carregadores seriam então do rapaz, que foi assassinado. Uma outra informação que não chegou, em relação ainda a essa questão dos carregadores, o rapaz, ele tinha registro, o Pedro tinha registro da arma, só que a informação que a gente recebe é que, vejam só, ainda não se pode afirmar que o autor do crime tenha levado a pistola do rapaz, a pistola do Pedro, o Pedro que foi assassinado, então aí dentro do carro dele. Essa pistola, pelo que a gente recebeu de informação aqui na Delegacia de Homicídios, ela ainda não apareceu. E o que é que isso significa? Significa que é daqui, da Delegacia de Homicídios, que vai sair a conclusão, que vai exatamente trazer a resposta seguinte, se houve um homicídio ou se houve um latrocínio, roubo, seguido de assassinato. Por quê? Porque uma das linhas aponta o seguinte, se a pistola foi pega, foi levada pelo atirador, aí vamos ter aí registrado um caso de latrocínio. A investigação sai daqui da Homicídios, então, e vai para o 54DP, ali no caso Central de Polícia Civil. Caso não haja confirmação de que a pistola da vítima foi levada pelo atirador, a investigação, ela permanece aqui na Delegacia de Homicídios. Ou seja, nesse momento, temos uma situação de homicídio. Investigação com a Delegacia, aqui da Homicídios, que tem o delegado Everton Gonçalves à frente. Agora, se a questão da pistola aparecer ou não, vale lembrar que a polícia manteve contatos com familiares e essa pistola, pelo menos até agora, não apareceu. Em relação ainda à autoria do crime, foi informado, como a gente sabe, que logo depois do assassinato do Pedro, um assaltante teria agido contra um outro motorista de aplicativo, teria cometido um assalto. A informação que a gente recebeu é que este carro, desse segundo motorista de aplicativo, teria sido localizado, só que o pessoal da Homicídios aqui fala o seguinte, que apesar de ter surgido a informação de que o assaltante que assaltou o segundo motorista de aplicativo teria sido o mesmo que matou o Pedro, apesar de ter surgido essa informação, isso precisa ser confirmado oficialmente pela Delegacia de Homicídios. O pessoal já está buscando imagens que possam ajudar na identificação do acusado de ter cometido esse assassinato aqui na cidade de Arapiraca. Portanto, independente da situação, é daqui da Delegacia de Homicídios que vai sair a conclusão em torno deste caso. E obviamente que a investigação começa aqui e pode terminar na central de polícia ou pode permanecer aqui. Fato é o seguinte, quem matou o Pedro e por quê? Qual seria a situação? Outro ponto importante para a gente colocar, quantas pessoas estavam dentro do carro do Pedro na hora em que Pedro foi atingido pelos tiros. Isso também vai ser investigado aqui pela Delegacia de Homicídios. Este é apenas um primeiro vídeo onde a gente aborda esse assunto e no próximo vídeo a gente vai trazer mais novidades. Eu sou o Mítio Autor 4, canal Detalhe da Notícia no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.